Ainda que teu marido, ainda que teu filho te despreze, mas o Senhor Deus, o Senhor grande que é na tua vida, ele não te despreze, querido Você que está aí em casa, agora abre o teu coração diante do Senhor Deplogue, adebre até o Espírito Santo de Deus, já tá estrando aqui Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Você que está aí em casa, agora louvado seja o nome do Senhor Que diz, mas uma criança dessa é um exemplo de vida Seja você um exemplo de vida que está aí em casa Seja você um exemplo de vida Você não está vendo o que Deus fez na minha vida Eu já se quebrei trinta e cinco vezes, não é fácil, mas eu estou aqui hoje Aleluia, o Deus ao Dizmo está aqui neste lugar, meu irmão Você não acredita? Então abre a porta do teu coração Abre a porta do teu coração hoje, porque Deus quer fazer grande obra na tua vida Aleluia, eu já se quebrei trinta e cinco vezes Não é fácil, meu amado irmão Nós estamos na prova e ainda louvando ao Senhor Que coisa maravilhosa, que coisa linda Vamos clamar a Ele na prova Vamos cantar a Ele na prova, meu irmão Louvado seja o nome do Senhor Porque o Deus Altíssimo, Ele diz Você quer ensinar muitas das vezes Você quer ensinar muitas das vezes A sua criança que está em casa agora, que está acordada Muitas das vezes Abre a tua blib agora, lá na sua casa agora Lá em Provérbio 22,6 Você vai ver o que diz Eduque a criança no caminho que ela deve andar Até quando ela envelhecer, não se descerá dos caminhos dele Então não se desvie Dê o exemplo a seu filho, mãe Dê o exemplo, pai, a seu filho que está em casa agora Dê o grande exemplo, porque o Deus a quem fez na minha vida Ele vai fazer nesta criança também Aleluia Eu creio com somente no Senhor O Senhor é quem vai trabalhar na tua vida hoje Se você abrir o teu coração Eita, de plovia da brasté Se você abrir o seu coração Você vai lá pra Efésio 6,2 Que diz Honra teu pai e a tua mãe Porque foi o primeiro mandamento com as promessas de Deus Queridos, unha o seu pai e a sua mãe Mesmo que seu pai Mesmo que sua mãe me reclame É porque o pai não quer ver o filho sofrendo hoje Porque a inocência deste mundo A ilusão é a droga E a droga deste mundo está matando os casais Muitas das vezes o inimigo se apossa Porque, porque você não está ligado Você não está concentrado Então você se concentre agora Feche os teus olhos e clama tão somente a ele Mas rapaz, eu tô vendo esta criança agora louvando Isto é Deus na minha vida Então do mesmo jeito ele vai fazer na tua, querido KAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM